Olá pessoal, bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou aqui, você deve estar procurando informações aí do Seca Já Detox, né? Tô com o meu pote aqui do Seca Já Detox. Esse aqui é meu quinto pote, tá? Tô no quinto mês de tratamento aí com o produto. Então nesse vídeo eu vou passar toda a minha experiência aí com o Seca Já Detox, tá bom? Ele tá ganhando destaque na internet, né? Nas redes sociais tem pessoas famosas aí fazendo campanha, né? Do produto. Mas tem pessoas que não falam toda a verdade, tá pessoal? Na verdade tem clientes aí que não conseguiram emagrecer aí usando o Seca Já Detox. Então nesse vídeo eu vou explicar sobre isso, tá? Se vai funcionar pra todo mundo, tá? Também até o final do vídeo eu vou dar alguns alertas importantes aí em relação a esse produto, tá? Então vai ser um vídeo completo, eu vou passar toda a verdade, toda a minha experiência, tá pessoal? Então fica até o final que vai ser um vídeo rápido, mas vai ser um vídeo completo, tá bom? Pessoal, prazer, meu nome é Diego. Desculpa se eu estiver um pouco envergonhado, tá bom? Não tô acostumado a ligar a câmera, tá? É só porque muitas pessoas pediram o meu depoimento aí do Seca Já Detox. Então se alguém não conhece o produto, o Seca Já Detox ele não é remédio, tá? Ele é um suprimento natural, assim, tá? Ele é um emagrecedor natural, tá pessoal? E por que eu resolvi fazer uso desse produto? Nessa rotina de pandemia, pessoal, eu fiquei muito tempo sedentário, tava trabalhando de home office, né? Dentro de casa. Sedentarismo, né? A alimentação errada, passei por compulsão alimentar. E nesse processo eu cheguei a pesar um pouco mais de 100kg, tá pessoal? Isso afeta a nossa autoestima, a nossa confiança, porque a gente se olha no espelho e não se reconhece mais. As roupas começam a ficar apertadas, já não servem mais. As pessoas começam a fazer bullying com o nosso peso. A namorada já começou a fazer piadinha. E a gente sabe que toda piadinha sempre tem um fundo de verdade, né pessoal? Então, pra estar me ajudando aí no meu tratamento, eu acabei comprando aí no site oficial, tá? O Seca Já Detox. E antes que eu esqueça, eu vou deixar o site oficial do produto. Vai estar aqui embaixo, tá? Vai estar aqui na descrição, no primeiro comentário, tá? Porque como ele está ganhando destaque nas redes sociais, tem muita gente falando, né? E tem pessoas aí mal intencionadas que já estão fazendo réplicas, né? Fazendo pirataria do produto e vendendo produto falso em sites aleatórios na internet, marketplaces, tá? Enfim. Então, pra você não comprar o produto falso em sites errados, eu vou deixar depois se eu lembrar. Aqui embaixo vai estar o site oficial, tá? Do fabricante. Mas fica aí comigo, tá? Eu vou ter que passar mais informações, pessoal. Como eu estava dizendo, eu já estou acabando aí o quinto pote, tá? E, pessoal, eu fiquei surpreso aí com os resultados, tá? Porque o produto original, ele realmente funciona, sim, tá bom? Ele está cumprindo com as promessas, né? Eu consegui perder até o momento aí 18kg, tá, pessoal? Então, ele está mudando a minha qualidade de vida, né? Está mudando a minha autoestima, a minha confiança, né? Não só comigo, mas com centenas de clientes aí que usaram também o produto original, tá, pessoal? Lembrando que ele tem aprovação da Anvisa. Ele não causa dependência. Não tem efeito colateral. Não tem contraindicação. Ele é 100% seguro, tá? E como é que ele vai funcionar, pessoal? O Secajá Detox, ele vai regular o intestino, tá bom? Ele atua também na desintoxicação do organismo, tá? Isso vai fazer você emagrecer de forma mais natural, de forma mais saudável, né? Ele vai ajudar a secar a barriga, tá? Ele queima a gordura localizada, tá bom? Ele acelera o metabolismo. Ele vai inibir o apetite, tá bom? Ele dá aquela sensação de saciedade, né? Que é o que tira aquela vontade de estar comendo doce, aquela vontade de estar beliscando toda hora, tá bom? Então, você vai emagrecer em barrigas e medidas aí, na barriga, nas coxas, nos braços, pescoço e rosto, tá? Então, a equipe aí do original realmente está de parabéns, tá, pessoal? E uma coisa importante é o modo de uso dele, que muitas pessoas erram na hora de estar utilizando e aí não conseguem emagrecer e saem falando mal do produto, tá? Então, você deve estar tomando aí duas cápsulas por dia, tá, pessoal? Antes das principais refeições, tá? Duas por dia. E por que que tem pessoas aí que estavam reclamando, né? Não tiveram resultado, não conseguiram emagrecer? Pessoal, há dois motivos também, tá? Tem pessoas que compraram produto falso aí, compraram em sites errados na internet, como eu falei antes, tá? Receberam produto falso. Outra questão importante também, muitas pessoas aí que compraram o original, mas tem pessoas que não têm a paciência, não têm a disciplina de estar fazendo o tratamento corretamente, né, pessoal? Tem pessoas que esquecem de tomar as cápsulas, tomam dia sim, dia não, tomam uma por dia, tomam uma dia sim, uma dia não, tá? Tem, enfim, tem pessoas que compram um pote, usam por alguns dias, usam a metade e desistem, interrompem o tratamento, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, tá, pessoal? A gente tem que entrar com o pé direito, tá? Inclusive, o tratamento recomendado aí é de 3 a 5 potes, tá? De 3 a 5 meses. Como ele é um produto natural, pode levar um prazo aí pro nosso organismo estar se acostumando com os ingredientes, tá, pessoal? E você comprando um kit maior, além de você garantir o tratamento completo, pra ter todos os benefícios, né, você garante também um desconto no preço, tá? Então, outra coisa importante também é cuidado com promessas exageradas de emagrecimento rápido, tá, pessoal? Não existe resultado rápido, tá? A gente tem que fazer pelo menos uma caminhadinha também, que vai estar ajudando aí nos resultados, tá bom? Eu fiz aí 20 minutos por dia de caminhada, já é suficiente aí pra acelerar os resultados, tá, pessoal? E também é importante, né, seguir uma alimentação saudável, né, tomar bastante água, tá bom? Tudo isso ajuda, né, você seguindo essas dicas aí e tomando com disciplina, né, tomando corretamente o produto, você quer já detox, você vai ter ótimos benefícios, tá? Se eu conseguir ter benefícios, qualquer pessoa consegue, tá bom? Basta entrar com o pé direito, né? Então, pra você comprar o original, pessoal, que é muito importante, eu vou deixar depois o site do fabricante, vai estar aqui embaixo, aqui na descrição, no primeiro comentário, tá, pra você comprar com segurança, tá bom? O site é seguro, eu cobrei no cartão de crédito, foi super seguro, tá? A entrega é rápida, meu kit chegou em uma semana, tá, pessoal? Então, desculpa o meu jeito de expressar, não tô acostumado, tá? Eu desejo sucesso aí no seu tratamento, sucesso na sua jornada, tá bom? Um abraço aí e valeu, obrigado.